Música Agora a volta Um, dois, três Tchau gente Um, dois, três Um, dois, três A mãozinha assim A mãozinha A mãozinha Sobe, soltou Sobe Levanta a mãozinha Do outro lado Aproveita que não tem ninguém olhando Vai lá Debaixa a mãozinha Um, dois, três A mãozinha A mãozinha Um, dois, três A mãozinha Tem que jogar o joelho assim A mãozinha A mãozinha Três Voltou Um, dois, três Um, dois, três Faz a linha Já voltam dos três Venture Cabeça de água Proca Proca Aca Entra dentro de um pleino da ropa Um pleino da ropa dele comigo Andre A engana É só de um time É só no fim, é só no fim, solta, fica tirada Pela direita, na frente, pegou a pedacinha Solta o quadril Pegou o quadril Ei Solta Chamele, chamele Não se esquece Sabe que não tenha esquece Chamele 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 Etapa Antes gente